Música A pá carregadeira é um equipamento de grande porte e robusto, um peso pesado pau para toda a obra, usado para carregar materiais como solo e rocha de um lado para o outro, mas exige controle e atenção. Quer ver? Chega mais! A segurança começa com as medidas preventivas. Toda pá carregadeira deve ter sinal sonoro de ré, cinto de segurança, extintor de pó químico seco e proteção frontal de vidro ou acrílico. Trabalhos em galpão pedem máquina movida a gás veicular com sinal luminoso. Por último, teto de fibra ou metal em céu aberto para não queimar a cabeça. Segurança nunca é demais. Atenção aos riscos comuns no trabalho com a pá carregadeira. Atropelamentos e colisões em manobras de marcha-ré e giro, queda de material, tombamento, ruído excessivo e vibração. Somente pessoas habilitadas e identificadas podem operar a pá carregadeira. É proibido dar carona ou ter pessoas sobre a pá. Qualquer alteração no funcionamento da máquina deve ser comunicada ao seu superior. Hora do pit stop. Depois de tanto trabalho, a inspeção diária com checklist na mão garante uma longa vida aos aparelhos. Serviços de manutenção só podem ser realizados com articulação de segurança travada. A conferência só deve ser feita por pessoal qualificado. Neste momento, é bom o operador também estar por perto. Manutenções preventivas e corretivas devem ser registradas em livro próprio, ficha ou em sistema informatizado. Seguindo o passo a passo, todo mundo fica protegido. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho